Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa revisão do capítulo 5. Esse capítulo 5 nós já vimos em aulas anteriores, trata dos povos da América, a era pré-colombiana, o seu povoamento, e fala mais detalhadamente sobre algumas civilizações indígenas. Nós temos aí uma representação na tela falando sobre os Inuits, que são membros de nação indígena Esquimó, que habitam aquelas regiões que ficam na proximidade do Polo Norte, no Canadá, na Groenlândia, na Alasca, ou seja, lugares com temperatura muito baixa, isso no lado esquerdo da nossa tela. No lado direito nós temos uma representação dos assentamentos de índios, poeblos nos Estados Unidos, e temos aí também falando sobre a confederação iroquesa, já vimos isso em aula anterior também, que foi uma civilização pré-colombiana, uma confederação tribal com muito poder, com muita representatividade e que se localizava no Nordeste da América do Norte. Bom, aí a gente tem a questão da Liga Iroquesa, com as seis ou com as cinco nações pelos britânicos. Mas nada mais interessante, já falamos sobre os chibistas também, os guaranis, mas a questão que nos chama a atenção aqui nesse capítulo são os índios do Brasil, antes de 1500, porque as terras brasileiras foram encontradas a partir daí, no século XVI, e nós temos século XV e início de XVI, mas o europeu, o português que chega aqui nas nossas terras, eles já encontram, todo mundo fala, os portugueses descobriram, não, eles não descobriram, eles encontraram, porque na realidade já existia o território e já haviam habitantes nessas terras que hoje nós chamamos Brasil, habitantes que desconheciam a escrita formal do europeu, e por isso não se deixou nenhum documento registrado próprio do passado. O que nós temos são indícios, vestígios, através das pesquisas dos arqueólogos. Então, o que nós sabemos a respeito desses índios, a partir do século XVI, é baseado exatamente nos relatos dos viajantes europeus que estiveram aqui naquela época. Então, muita coisa foi contada de acordo com a interpretação, com o interesse desses homens que aqui chegavam da Europa. Numa região conhecida como Lagoa Santa, em Minas Gerais, as escavações que foram feitas lá, levam a crer que o povoamento no Brasil começou há muitos anos, 16 mil anos antes de Cristo. Então, isso são dados estatísticos através de pesquisas também em Rio Claro, em São Paulo, em Bicuí, no Rio Grande do Sul. Então, entre os séculos XVIII e século IX, surgiram as nações Tupi e Guarani, que são aquelas que mais se destacaram, são as mais conhecidas nesses últimos 500 anos, porque tiveram um contato mais próximo com o homem branco, ou seja, com o europeu, com o português. Posteriormente, outros povos europeus também aqui chegaram, como os franceses, os holandeses, isso tudo faz parte da história do Brasil e da formação da sociedade brasileira, por isso somos um povo tão heterogêneo, tão miscigenado. Atualmente, as populações dos índios do Brasil são algumas que se destacam. Na postila de vocês, lá na página 24, está lá elencado, eu não vou ler o percentual de índios, mas apenas algumas tribos que ainda surgem, como o Makuxi, Kayagang, Guarani, o Tikuna, o Terena, o Guajajara, o Xavante, os Yanomanes, que são muito conhecidos, os Pataxóis também, e os Potiguaras, esses são mais conhecidos, alguns até já se envolveram com a política. Então, os povos indígenas, também bem conhecidos, nós temos os aimorés, os caetéis, os caiapós também, são muito conhecidos. Então, eles viviam em áreas quase todas cobertas pela floresta amazônica, lá no Pará, no Mato Grosso, e atualmente eles vivem mais para o sul do Pará, explorando a madeira, mogno e ouro. Isso é uma questão muito discutida, porque a Amazônia passa, o Brasil passa por uma avaliação internacional, inclusive, em razão do grande desmatamento das florestas que tem no Amazonas. Então, os caiapós, eles viraram os índios mais ricos do Brasil, derrubaram muitas árvores de mogno, extraíram castanhas. Então, a expansão dos caiapós foi iniciada pelo cacique conhecido como Tutupompo, que morreu em 94, século XX, e precisou destituir o cacique Raoni, que também é um cacique conhecido. Então, a gente tem os carijós, que viviam na Canané, em São Paulo, os goitacais, que viviam perto da foz do Rio Paraíba, aqui no Rio de Janeiro. Por isso, vocês já devem ter escutado falar, numa cidade chamada Campos dos Goitacais. Eram cerca de 12 mil indígenas, eram considerados mais agressivos, índios malvados, cruéis aqui no Brasil. E eles aterrorizavam os portugueses. Alguns os acusavam de canibais ferozes, falavam que eles eram exímios, pescadores de tubarão. Além disso, tem os ianomanes, que ainda habitam a floresta amazônica, fazem uma região que faz fronteira do Brasil com a Venezuela. Então, os ianomanes, eles plantam para suprir as necessidades da aldeia, são bons caçadores. E atualmente, esses dados, não sei se estão muito precisos, mas eu acredito que tenha talvez até um pouco menos, cerca de 35 mil indígenas. Muito desses povos e seus descendentes ainda mantém as suas múltiplas tradições e as suas práticas dos tempos antigos, a fim de preservar sua memória. mesmo assim que combinando com culturas que foram adotadas recentemente, porque a partir do momento que esses homens indígenas vão tendo contato com o homem branco, eles vão passando por transformações. Bom, como atividade número 5, atividade devolutiva 5, eu vou deixar para vocês um resumo justamente a partir do tópico 5.5, os índios do Brasil antes de 1500. Ok? Um ótimo estudo para vocês.